Paz do Senhor! Vamos para mais 10 perguntas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, fazer seu comentário e compartilhar. Prontos agora? 3, 2, 1. Muito bem! Estamos prontos então para responder as perguntas. Primeira pergunta. José testou seus irmãos para ver se eles haviam mudado. Escondeu algo nos mantimentos de um deles para parecer um furto. O que foi? A. Um copo de ouro. B. Um vaso de ouro. C. Um prato de ouro. Letra A. Um copo de ouro. Está no capítulo 44, versículo 2. Pergunta número 2. Ainda no capítulo 44 de Gênesis, Judá entra em sua defesa de seus irmãos. O que significa o nome Judá? A. Adoração. B. Louvor. C. Gratidão. Letra B. Louvor. Pergunta número 3. Os irmãos de José tinham muita inveja dele por muitas razões. Uma delas foi um presente que Jacó deu a José. O que era? Isso está em Gênesis. Trinta e sete e três. Pergunta número 4. Depois da revelação de José, sua família foi morar no Egito com ele. Quantos eram no total? A. Setenta e duas pessoas. B. Setenta e duas pessoas. C. Setenta e quatro pessoas. Letra A. Setenta pessoas. Gênesis 46, 27. Pergunta número 5. Quando José interpretou o sonho de faraó e foi constituído governador do Egito, ele recebeu outro nome. Qual foi? A. Zafenatipompeia. B. Zafenotopaneia. C. Zafenatipaneia. Está em Gênesis 41, 45. Letra C. Zafenatipaneia. Zafenatipaneia. Muito bem. Número 6. José tomou por esposa a filha do sacerdote Potífera. Como ela se chamava? A. Marenate. B. Acenate. C. Marinete. Confere lá em Gênesis 41, 45. É a letra B. Acenate. Número 7. Qual o nome da terra que viveram a família de José no Egito? A. Rosen. B. Bossem. C. Gossem. 41, 28. Diz que é a letra C. Gossem. Estão indo bem? Estão indo bem? Espero que sim. Número 8. Qual o nome dos dois filhos de José? A. Manassés e Efraim. B. Dan e Naftali. C. Rubem. C. Rubem e Zebulon. 48, 1. Diz que foi Manassés e Efraim. Número 9. Benjamim. Benjamim era o irmão de José, filho de Raquel. O que significa esse nome, Benjamim? A. O que nasceu por último? B. Filho da mão direita? C. Filho da mão esquerda? Acertou que respondeu a B. Filho da mão direita. E agora, número 10 e última. Quando Jacó morreu, foi levado para uma caverna em Canaã. Como se chamava o campo? A. Campo de sangue? B. Campo de sombras? C. Campo de Maquipela? O capítulo 50, versículo 13 de Gênesis, diz que é o campo de Maquipela. Letra C. C. Muito bem. Parabéns a todos. Não deixem de compartilhar. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye. Shalom. Shalom.